Já começamos esse vídeo aqui no caos, preparando muita pasta de leite, ó. Tá aqui, ó, tô preparando mais, porque esse final de semana promete ter um bolo gigante e tem doces personalizados. E fique aqui se você gosta desse tipo de correria, a gente vai mostrar... Eu sei que vocês gostam. Isso, a gente vai mostrar bastante coisa aqui pra vocês. E o tema é um tema mais... como é que eu posso dizer? É diferente, vocês vão ver, gente. Eu vou mostrando pra vocês e já já eu falo o tema, tá certo? Mas estamos ali preparando a pasta de leite, já tem muita aqui. E vamos embora pra essa correria. Gente, ó, por aqui estamos assim. Muitos doces pra montar, muita coisa pra montar. Ó, docinhos, docinhos, docinhos. Aqui vai ser só os apliques, porque eu não trabalho com doces tradicionais. Então, isso aqui é pra colocar em brigadeiro essas coisas, sabe? Aí, são 80 desses daqui. 20 pirulitos e 15 cupcakes, tá? Eu vou prensar o bolo agora, porque eu já fico livre dessa parte. E eu vou começar aqui a finalizar essas coisas aqui. Tem umas pinturas aqui e tem mais bichinho desse. E as perninhas dele vai ser com glacê. Então, é isso aí. Bora simbora, porque tem muita coisa pra finalizar pra amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 É... Ó, gente, eu tô fazendo aqui os desenhos dos apliques e são 80 apliques desse, né? Então uns tem esse e uns tem os insetos, assim, ó. É... Aí aqui, ó, eu fiz um tracinho com esse branco, ó, no meio. Puxo um pra cá, puxo o segundo, aí puxo um pra lá e desse daqui eu puxo o outro. Pronto. Assim. E aí eu vou fazer as folhinhas. Com verde musgo. Agora eu vou fazer as folhinhas, ó. Tem que ser uma cor bem clarinha. Não pode ser muito escuro. Ó, desenho como se fosse fazer um quibe. Apenas isso. Depois ainda tem um detalhe aqui com glacê. E aí ae? Detrás, ó. E aí ae? Ae? E aí ae? 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 Ó, gente, tô colocando todos ali, aí eu vou colocar, sujou um pouquinho aqui, eu vou tirar com o pincelzinho, aí eu vou colocar todos esses coisinhas aqui, ó, e vou fazer as perninhas com glacê, e esse daqui eu vou fazer umas bolinhas aqui ao redor, vai ficar legal, mas por enquanto é isso. Ali tá os cupcakes, Osmar vai rechear agora, e os cupcakes, gente, o trabalho, a decoração dela é tudo rústica, é um negócio mais rústico, sabe? Aí os cupcakes não vai saia, vai ter aquele jeitinho que tá ali, colocar só o recheio e a capinha. Ó, gente, deixei atualizando vocês, já fizemos bastante coisas, Osmar já tá colando aqui, ó, as capinhas, né? Aí tem aqui, tem esses bichinhos aqui que eu já fiz, já deixei certinho aqui, tem algumas capinhas aqui também, tem várias lá na mesa, vou mostrar também. Ó, tem essas aqui na mesa, gente, ó, eu terminei ela aqui. Aqui tá escurinho, aí eu coloquei o flash, ó. Ó, eles estão aqui, aqui tá cupcake, falta só as capinhas, e aqui já tem dois bolos cobertos, tá? Então é isso. Vamos seguindo aqui, e eu vou atualizando vocês. Tchau. 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 Toma por aqui na correria, né? Hum, eu vou virar a câmera e mostrar ali que o Rafa tá terminando, o cogumelo, né, Rafa? Uhum. Cogumelo gigante. Vem. Mostrar para vocês. Ela disse o que Rafa Cleide? Então, vai ter um cogumelo gigante. Toma, né? É. Recebe. Receba. Esse é gigante. É porque na imagem está mostrando um pouco pequeno, pessoal. Mas se vocês verem... Olha a minha mão aqui. É, olha aí. Ele é bem grandão. É, ele por baixo, por baixo. Ele está medindo uns 30 centímetros de altura aí. Tu acha? Pega aquela régua ali, a régua. É mesmo? É, vê aí. A régua tem 30. É, está com 20... 28. Quase 30. 28, 27, 1. Vê. É mais baixo. Ela queria um modelo mais baixo, mais largo e com esse cogumelo destacando em cima. Vai ficar gigante esse cogumelo. Mamãe Rafa, né? Está na área. Correria. Toda desfantelada. Olha a pia. Daquele jeitinho. É. E porque eu vim lavando, hein? Foi. Se eu não tivesse vindo lavando... Eu também lavei também. Tu lavou. Deve ser quando surgir um prato, as madrugas, vai lavando. Eu lavo. Mas você pensa que as mal lavem? Eu duvido. Eu lavo também, gente. Lava não. Está bom, né? De branco. Tá. Pronto. Aqui eu tenho. Mata o bolo. Descobri o último bolo. Pronto. Eu vou amolecer um pouquinho pra você ir pra lá. E aí, mamãe? Fazendo um teste aí, né? É. A pau, o bicho é grande, né? É. Aí. Ela disse que queria um cogumelo gigante. Então... Tô doido. Ela terá o cogumelo gigante. Agora eu vou fazer a finalização aqui pra entregar esse bolo que eu tenho um aniversário pra levar e água agora de manhã também. Rafa tá por aqui, ó. Fez... Passou glacê, não foi, Rafa? Uhum. Mais fininho. Mais firme primeiro. Mais firme primeiro. E agora eu tô preenchendo com mais forte. Mais ralinho, no caso. É. Hum. Fica lindo. Né? Uhum. Tô já finalizando, gente. Não deu pra mostrar tantos detalhes, não. Porque a gente tem uma festa pra ir hoje. Senão a gente vai ficar... A gente tá um pouco atrasado na... No horário da festinha. Que era agora de 10 horas, né? De um coleguinha de água. Nós estamos por aqui, né? Uhum. E daqui a pouco a gente vai mostrar ele... Completo pra vocês. Completo, finalizado. E o docinho também. É, o docinho tá por ali. Tava tudo lá na mesa, né, Arnaldo? É, tudo lá na mesa. E os docinhos estão aqui, ó. Os cupcakes. Esses são apliques. Ó. Pirulitos. Vocês vão ver lá na festa. Gente, foi assim que ficou o trabalho desse final de semana. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Ó, e para você entrar para a nossa próxima turma no curso completo da Hotmart, eu vou deixar aí na descrição um link onde você vai entrar no grupo de espera. Nesse grupo de espera, você além de receber uma condição maravilhosa, você vai ter acesso aos dias e horários certinho das lives gratuitas que vamos ter, tá bom? Então eu aguardo todos vocês lá. Beijos!